Olá galera, tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados sobre os assuntos do Vitória. Tá vendo que Neto, jornalista esportivo da Band, falou nessa época do Vitória. Veja aí um trechinho Neto falando do Vitória. Ô Yuri, primeiro o Vitória é um clube muito grande. Eu joguei muito contra o Vitória e o Vitória sempre foi um time revelador de jogadores. E hoje, no meu entendimento, o Vitória não pode mais pensar em rebaixamento. Eu acho que isso, pela estrutura que tem, eu acho que é muita coisa errada que as E o que vocês acharam, Neto falando do Vitória? Não foi interessante? Então, tem jornalista que valoriza o futebol nordestino. Então, Neto sempre valorizou o futebol nordestino. Então, é isso galera. Espero que tenha gostado. Deixa o like. Tamo junto. Fui. Até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau. Tchau.